Salve rapaziada, começando mais um vídeo no meu canal, como vocês estão meus chucas, minhas chucas? Tudo firmeza rapaziada? Bom, o negócio é o seguinte véi, tô saindo aqui de casa agora e vou em um lugar que vocês curtem pra caramba também, né? Uma das maiores lojas de streetwear aqui do São Paulo, véi. A Pineapple rapaziada, uma das lojas gigantes de streetwear, inclusive eu já gravei lá, já gravei comprando aquele sprayzinho que limpa o tênis, tá ligado? E hoje eu vou lá pra comprar outra coisa, véi. Vocês sabem que eu sou meio doido da cabeça e sabem que eu não bato muito bem na cabeça, né? Pra quem já me segue aqui, tá ligado? Que eu gosto de umas coisas meio estranhas, alguns tênis meio estranhos, alguns chinelos meio estranhos, algumas roupas meio estranhas. E hoje, mano, hoje eu vou comprar um colar, véi. Ah, não. Certeza que algum de vocês vai falar, mano, o que você tem na cabeça, véi? O que você tem na cabeça, irmão? Mas recentemente, galera, a Supreme, pra quem não sabe, a Supreme é considerada, assim ó, a patente das marcas do streetwear, tá ligado? É uma marca americana que é onde tem escrito aquele Supreme, onde sempre tem aquele logo vermelho na camiseta branca. Essa é a Supreme, tá ligado? E ela lançou recentemente, véi, um colar, mano, um colar de bala. Eu não sei o certo se é só o formato, que é o formato de umas balas, ou se é realmente um colar de bala, que é pra você mascar. É um colar, assim, tipo, colorido com um negócio, assim, da Supreme grandinho, assim. Eu quero ver, mano, eu tô montando a minha marca agora, mano, eu quero ver essa jogada de marketing que eles estão fazendo, tá ligado? É bom você inspirar em quem já tá lá, né? Lá no outro patamar, né, véi? Eu andei vendo, véi, parece que é o item mais barato que a Supreme tem, mano, ele custa 50 reais esse colar. Eu, se eu não me engano, não foi a Supreme que lançou pra vender. Sempre que eu não tenho drop, mano, lá nos Estados Unidos, quando eles lançam o primeiro drop, quem vai lá pra comprar direto na loja, quando lança no dia o lançamento da coleção nova, que se você vai lá e compra uma camiseta, compra um boneco, compra alguma coisa, você ganha de brinde, sempre alguma coisa de brinde. Inclusive, eles já deram de brinde, tipo, é... como fala? Capa de chuva da Supreme. Deram uma vez um hominho que, tipo, você jogava, assim, ele soltava um paraquedas, ele ia de paraquedas, sabe aqueles hominhos de paraquedas, de plastiquinha, assim? E agora, mano, eu tenho certeza, certeza, véi, que esse colar é a mesma parada. Acho que eles não lançaram pra comprar, acho que eles dão de brinde e quem ganha, né, véi? Vai lá e vende. Então, por isso que eu acho que o item mais barato que a Supreme tá 50 conto. Vou ver se eu consigo até por 40 lá, mas bora na loja que lá tem tênis pra caramba, roupa pra caramba, então é que vocês gostam, bora, bora, rapaziada. Bom, galera, eu cheguei aqui na rua da loja, véi, na rua da Pineapple, ela fica aqui no metrô Tiradentes, véi. Tô na linha azul, pra quem sempre pergunta, mano, linha azul do metrô Tiradentes. Fica 200 metros do metrô. Vamos chegar ali agora, vou pegar até meu celular pra filmar pra não chegar ali com essa câmera gigante, né, véi? E vamos ver qual é que é da loja, bora. Bom, rapaziada, já entrei aqui na loja, véi, já até pedi pro cara ver o negocinho e já me mostrou, mano, e realmente é bala mesmo o colar. O colar não é um colarzinho em formato de bala, ele é bala mesmo. Mano, a loja aqui não tá ligada, eu já mostrei pra vocês uma vez que eu vim aqui filmar, vou mostrar pra vocês os tênis que tem aqui, que é o paraíso, rapaziada, é o paraíso. Bom, galera, vou mostrar pra vocês um pouco de longe, mano, olha o tamanho desse paredão de tênis, véi. Isso aqui, mano, imagina se isso aqui fosse, tipo, a parede do cara de casa, mano. Então os caras deixaram eu filmar aqui, eu vou mostrar alguns tênis pra vocês, mano, que eu mais curto. Tem tênis demais aqui, véi, tênis demais. Mas, mano, tem uns aqui que é os mais, tá ligado? É os mais mauro, que eu acho também, com certeza a rapaziada acha, e também é um valorzinho mais caro, que é os mais procurados, assim, né, mais específicos, mais escasso, aqueles que só lançam, tipo, poucos pares, então eles acabam tendo um preço muito mais alto. Eles tão aqui, véi, vou mostrar agora pra vocês. Se liga, rapaziada, se liga, mano, aqui, ó, tênis da Louis Vuitton, tênis do Travis, colaboração da Nike. Isso, mano, olha isso daqui, véi, com o Travis, com a Nike, isso aqui vocês tão ligados já, né? Olha esse Louis Vuitton, mano. Esse daqui eu tô louco, véi, rapaziada, sério, mano, pra mim, do Louis Vuitton, um lançamento, os últimos lançamentos da Louis Vuitton, pra mim, o mais da hora que tem, é esse daqui, né? Agora vou mostrar rapidão pra vocês, outros daqui, né, esses daqui já tão ligados, né? E aí, George Vuitton, mano, olha isso. Nossa, isso aqui é o paraíso. Pra quem pergunta, depois eu vou passar o endereço pra vocês, mano. Olha aqui, rapaziada, esses bonequinhos também, uma parada, né? Que da hora, e depois eu vou pegar um negocinho também, pra eu mostrar pra vocês, do colarzinho, rapaziada. Agora vamos ver o que eu tô comigo aqui. Tô com o meu ocre, né? Aqui, ó, que tem uns ocre também. Aí, ó, esse daqui é o ocre, ó, igualzinho, meu, mano. O dente, olha aí. Muito louco, né? Eu gosto demais, mano. Esse daqui eu acho da hora, essa cor aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Ah! Ó, o chinelinho também. Essa cor desse chinelo aqui é sacanagem, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Meio marrom, meio um chumbo, né? Isso aqui que é chumbo, ele aqui é meio marrom chumbo. Mano, tem tênis demais aqui, mano. Olha esse daqui, o Adidas com a Baby. Aff, mano. Ó, eu sei que era o Adidas pra prada, mas não é. Isso aqui é outra Adidas, mano. Nossa, tomara que não pegue copyright a música, viu, mano? Tomara, velho. Olha esses ises aqui. Bem diferente, né? Vocês acham que às vezes eu compro um tênis ou um chinelo meio estranho, mas eu gosto dessas coisas meio estranhas, mano. Acho muito da hora, velho. Olha que louco. Olha esse daqui, mano. Olha isso, Air Max. Olha a cor desse Air Max, mano. Qual que tá valor? 2,8. Mano, isso aqui é muito bonito, né? Você vê que tem Air Max, né, mano, pra todo lado, mas tem uns que são muito mais balas. Olha isso aqui, da Toy Story. Nossa, bonito, né, velho? Olha aí esse Supreme, mano. Colaboração com a Air Force e com a Supreme. Só o detalhinho aqui da SUP. Nossa, da hora demais. Bom, galera, vou mostrar aqui pra vocês agora, mano, a parte das camisetas, velho. Olha, essa aqui é uma camiseta nova, mano. Saiu da Nike com a Hello Kitty. Saiu o tênis, aquele ali que eu mostrei pra vocês. Saiu o conjunto também e saiu a camiseta. Mas eu vou mostrar mais aqui, ó. Essa daqui eu achei muito top. Essa daqui da Supreme. Olha isso aqui, mano. Olha a cor dessa daqui. Deixa eu tirar aqui pra vocês, velho. Olha isso aqui. Acho que depois eu vou ter que fazer outro vídeo. Comprei uma blusa da Supreme roxa aqui. Olha aí a verde, rapaziada. Mano, tem muito, velho. Tem Bape, tem Supreme. Olha essas daqui, mano. Nossa, essa daqui, essa foi uma das mais hypadas que tem, mano. Você é brava, né? Box Logo. Vamos ver mais, ó. Mais Supreme. 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 Vamos vir pra cá um pouco. Olha essa drill. Essa daqui é a marca do Justin Bieber, rapaziada. Olha essa drill aqui, ó. Acho que deve vender bem, mano. Já vi algumas pessoas por aí andando com essa marca. E a marca é do Justin Bieber, velho. Da hora, né? Bem no streetwear também. Sempre tem esse sorriso. Olha ali, ó. Só no escrito drill, ó. Mano, tem muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Camiseta, tipo... Tipo acessório pra você fazer de enfeite. Tênis então nem se fala, né, mano. Olha o tamanho da parede que é aqui, ó. Mano, encante a parede de tênis. Imagina uma desce no quarto. Ó, já que tá fazendo frio, velho. Vamos aqui pro negócio de inverno. Pega essa jaqueta aqui da Baby, mano. Da Baby com a Adidas. Olha isso. Sacanagem, né, velho? Olha atrás dela. Agora pega essa da Nocta aqui, velho. Que é a marca do Drake. Olha isso. Esse jaco que eu já vi bastante artista com ele, né, mano? Com esse daqui e com o preto. Nossa, esse jaco aqui é sacanagem, né, rapaziada. Olha o que é isso, velho. Olha isso. Absurdo, velho. Absurdo. Muito lindo demais. Tem outras luzes de jaqueta também. Ó, tem essa camiseta. Essa calça aqui, mano. Ela é muito da hora. É da Nike. Com a Essential, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, mano. Tem um cembrinho da NBA na perna dela. Linda demais, velho. Olha a calça da Essentials aqui, ó. Olha isso. Ó. Bonitos, né, mano? Você viu aquele meu short que eu tenho igualzinho. Essa calça. Calça aqui, ó. Da Burberry. É, mano. Olha isso aqui. O negócio é vim acabar lá na agulha, né, rapaziada? Vim acabar lá na agulha e você sai daqui trajado. Olha que short louco, mano. Chapada, né? Ó. Mochila também. Ó a mochila da Supreme ali. Supreme, Supreme. Tem a parte das meias da Essentials. Essas meias são boas pra caramba. Foca louco pra comprar essa aqui também. Chapada, né, mano? E aqui tá ligado, né? Aqui é a parte dos... Dos reis da jogada, né? Que é os mais bravos que tem, mano. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Olha aqui. E os bonequinhos, né? Tem coisa pra caramba, velho. Coisa demais, ó. Ó, tem que ter um negocinho aqui. Não pode nem, ó. Ó. Dupo, né? Isso aqui precisa de salho de enfeite, mano. Com salho de enfeite é da hora. Pra quem curte o de 35 anos, tá ligado, né, rapaziada? É da hora. Olha demais ainda. Olha a maletinha da Supreme. O livro do Virgil. Olha aqui, tem um monte de bagulho aqui. Dá pra vocês verem o pênis, mano. Dá pra vocês verem o pênis que você quer por aqui. Louco, né? Chapada, mano. Gostei. Ó, rapaziada. Mostrei pra caramba. Vem a loja pra você, mano. Agora eu tenho que ir embora, né? Opa, fiz a compra ali. Agora eu vou pegar o negocinho e vazar. Então é isso, é isso. Se quiser vir aqui, vou deixar o interesse depois da descrição. E bora, né? Aí, rapaziada. A frente da loja é essa daí, ó. Pineapple Pool. Gigantesco. Então, ó. Só vim aí. Olha a frente da loja. Não tem erro, mano. A loja ali é o Tiradentes, o metrô e a frontona da loja. Então bora. Tá bom, rapaziada. Tá aqui, velho. A loja, vocês viram, mano. Gigante. Não tem o que falar, né, velho? Ali só falta chegar com bastante grana mesmo pra gastar. Porque ali, velho, com os melhores produtos que você pode encontrar de streetwear aqui em São Paulo, não tem pra ninguém a loja. E tá aqui, rapaziada. Tá aqui. Eu não mostrei pra vocês, não. Mas tá aqui. Tá aqui dentro o colarzinho. É realmente de bala. Então chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu não sei onde eu vou. Não sei se eu vou no Starbucks, não sei se eu vou no Shopping, sei onde que eu vou. Mas vou pegar o metrozão agora. Acho que vou lá pra Paulista. E, mano, tá aqui, velho. Mais uma loucura, hein, rapaziada. Então bora. Aí, galera. Olha esse fim de tarde aqui na Paulista, velho. Quase 6 horas da tarde, 23 graus. Paulista bem de boa, tranquilo. Sem muita movimentação, sem muito pedestre. Sol se pondo. Ei, Paulista. Faz dias que eu não venho aqui. Bora dar aquela andada marota, né? Que a gente sempre andou aqui na Paulista. Nossa, já gravei muito aqui na Paulista, hein, mano. Só que faz dias que eu não venho aqui, velho. Caraca, já faz mais de uma semana que eu não dou um rolê aqui na Paulista, mano. Bom demais. Também tava frio, quase eu saía de casa. Agora eu vou ali no Shopping em Cidade de São Paulo, rapaziada. Bora tomar um Starbucks, né, mano. Faz tempo que eu não venho na Paulista ou faz tempo que eu não tomo um Starbucks. Caso lá perto de casa não tem. Só o Shopping lá, o Shopping Murumba, né. Mas, tipo, lá eu vou bem pouco lá. Aquela vontade, né. 6 horas da tarde, tomar um cafezinho, nada mal. Na boca tá até seca, mano. Passando aqui na Brigadeiro, velho. Olha lá como tá o Burger King, mano. Deixa eu aproximar aqui, ó. Olha isso, velho. Caramba, mano. Que que lá? Avengers, será? Alguma coisa que tá passando no cinema? Algum filme? Tipo Halloween, mas deve ser do Avengers, sei lá como que é. Olha lá em cima lá, deixa eu aproximar a câmera. Que negócio é aquilo lá, velho. Deve ser algum filme que tá passando, mano. Bem louco, né. Da hora demais. Bora, então. Galera, cheguei, né, velho. Aquele cafezinho da tarde que não pode faltar, né. Deve ter meu nome um pouco errado aqui. Faltou um U aqui, ó. Mas tá suave. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, mano. Não vou abrir agora, não. Vou abrir na hora que chegar em casa. Mas eu nem mostrei, né, velho. O colar que eu tava falando tanto, né. Não mostrei nem pela embalagem. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou mostrar ele de frente que vai ser melhor. Aí, rapaziada. Envelopinho da Pineapple. De boa. Não precisou sacola, né. Porque é pequeno pra caramba. Vamos ver aqui agora. Vamos abrir por dentro. Isso aqui tem adesivo que o cara falou que tinha colocado adesivo aqui dentro. Aí, ó. Adesivão preto da Pineapple. E o branco também, né. Vamos deixar aqui. Então vem dois adesivos. E agora, né. O que eu não mostrei pra vocês, mano. Que eu fui lá comprar. Inclusive, já até caiu no chão. Ó. Paguei aqui 50 conto. E aí, ó. Supreme, rapaziada. Tá vendo, velho? É um colar de bala, mano. Ó. Vou mostrar mais de perto pra vocês aí, mano. Ó. Olha aí. Tá vendo que lá umas balinhas. Pelo menos que alguém já deve ter chupado essa balinha aqui, mano. Eu lembro dessa balinha aqui em algum lugar. Eu pensei que era um colar, mano. Em formato de bala. Mas não. Ele é bala mesmo, rapaziada. E aqui, mano. Bem aqui na frente tem um escrito Supreme aqui, ó. Ele inteiro cheio de bala. E na frente escrito Supreme. Quase quebrou, mano. Caiu no chão. Pensei que já tinha quase quebrado. Então, chegar em casa eu vou abrir pra vocês, mano. Olha aí. Colarzinho da Supreme, mano. Que jogada da hora, né? Supreme. Eu achei muito bala, mano. Queria comprar, velho. Fazer isso aqui pra Mendonça Paris, mano. Galera, na hora que chegar em casa eu vou abrir pra vocês verem, mano. Vou abrir aqui agora porque eu tô aqui no Starbucks. Não vou ficar abrindo aqui, não. Pra depois carregar tudo. Tudo espatifado. O perigoso é quebrar. Mas eu acho que aí em casa eu vou abrir. Mano, mostrar certinho pra vocês, mano. Mas olha um negocinho. Style, né, velho? Eu falo, mano. Às vezes dá umas loucuras aqui pra mim, velho. E os tênis que tem lá, hein, rapaziada? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Eu vou lá naquela loja e eu fico louco. Já comprei pra caramba naquela loja lá. Inclusive até que eu troquei ideia com o cara que tava lá. Nem filmei o cara, mas o cara é muito gente boa. A gente tá trocando a maior ideia. Falei pra ele aqui também que eu tô montando a minha marca. Quem sabe surge uma parceria aí, né? Colocar a minha marca lá na painelha e comprar vender. Imagina que da hora. Vamos ver, né? Vamos sonhar alto. Vamos sonhar alto. Vamos terminar de tomar um café aqui. Então, rapaziada. E partir pra casa, mano. Agora eu comecei a fazer academia, velho. E agora são, mano, 6h52 já da tarde. Já era pra me estar na academia já, mano. Vamos sair daqui já, já. É isso aí, mano. Quando chegar em casa, eu vou abrir pra vocês. Vou mostrar certinho pra vocês. Fechou? Eu já tô vazando. Fala, galera. Bom dia, rapaziada. Deixei hoje pra abrir o envelope. Hoje é outro dia, não é o mesmo dia. Eu sempre deixo no outro dia porque a claridade aqui de casa é bem melhor quando vai amanhecer. Não tá de tardezinha. Quando chega a noite, a luz aqui é muito ruim. Eu tenho que comprar aquele negócio redondo assim pra iluminar. Mas, enfim. Mano, vamos abrir hoje o envelope. Eu também tô curioso pra saber como que essas balas da Supreme. Ontem eu mostrei pra vocês já um envelope que vem aqui com os dois adesivos. Lá da Pineapple que eles me deram. O envelope da Pineapple, né? Normal. Branquinho, tranquilo. Como não vem embalagem com caixa, essas coisas. Porque é só um negocinho, só uma bala. E, mano, vamos tirar aqui as curiosidades, velho. Eu acho que aqui, ó. Essa aqui é a bala da Supreme. Pra quem não conhece, a Supreme é a marca de streetwear. É só colocar no Instagram e já veja aquilo que eu tô falando. Mas vocês, rapaziada, que é tudo quase da mesma idade que eu, já tá ligado, né? Vocês gostam pra caramba de marca. Porque eu sempre tô mostrando coisa de marca. Então, eu tô ligado que vocês gostam. Então, galera, vamos lá, mano. O negócio da Supreme, mano. Ela é, eu acho que, é uma colab, velho. A Supreme com essa neckland aqui, se eu não me engano. Deve ser essa neckland, deve ser a empresa que fabrica a bala. A Supreme só colocou o logo aqui da Supreme. Porque a Supreme, mano, a Supreme é inteligentíssima pra fazer isso. Eles fazem isso em copo, fazem isso em xícara, em prato. Eles vão colocando cada coisa no número. Daqui a pouco tem televisão da Supreme. Daqui a pouco vai ter carro da Supreme. A Supreme é muito inteligente demais em fazer marketing pra fazer venda de coisas. Eles não fazem só, tipo, só venda de roupa. Ah, vou fazer venda de roupa. Ou só venda de boné, essas coisas. Não, eles fazem outros produtos também que é muito da hora. Já vi até bote da Supreme. Bote pra você nadar no lago. Mas, enfim, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Aqui, mano, não tem muito o que especificar pra vocês. Porque tá tudo escrito em inglês aqui, ó. E eu não entendo nada, velho. Sinceramente, eu não entendo nada. Tem aqui as nutrições, aqui as calorias, as proteínas aqui que vem na balinha. Mas, mano, tem aqui os ingredientes também, ó. Açúcar, dextrose. Tem os negocinhos, mas tá tudo escrito em inglês. E lembra que eu falei pra vocês que isso aqui deve ser um brinde? Que quando a Supreme lança uma, por exemplo, uma coleção. Quem vai lá direto na loja comprar no dia do lançamento, acha que ganha esse brinde. Como já teve outros brindes também. Um dos brindes que teve recentemente, acho que foi ano passado, que saiu. Foi uma capa de chuva da Supreme. Uma capona de chuva branca, só com o logotipo assim da Supreme aqui na frente em vermelho. Nossa, era muito lindo. Eu queria muito comprar essa capa de chuva. Porque aqui em São Paulo, velho, vira e mexe tá chovendo. Vira e mexe tá chovendo, então seria muito bom. Então eu tenho certeza que isso aqui também foi um brinde. Isso aqui não foi a Supreme que lançou pra pessoal ir comprar. Só quem foi lá no dia da compra que recebeu. Tanto que tem até escrito aqui no finalzinho aqui, ó. Not for individual sale. Que eu acho que não é... não tem como fazer venda individual disso. Tá bem aqui no negocinho, se dá pra vocês verem aqui, ó. Mas é isso, mano. O demais é isso. E aqui o valor também, que eu paguei R$50. Que tal o... Como eu falo? O código de barra lá da Painebo. Não é da... Eu nem vou tirar isso aqui, vou deixar aqui mesmo. Vou até abrir do outro lado. Isso aqui, vamos... Vamos pra agora, vamos abrir, mano. Eu tô curioso pra abrir, depois eu falo o que eu vou querer fazer mais. Então, bora, bora abrir, rapaziada. Vamos ver qual é que é, mano. Vou abrir bem com cuidado, mano. Que massa, já joguei até no chão isso aqui, ó. Ponto, abrimos, mano. Abrimos. Abrimos. Nossa, eu rasguei um pouco o saquinho meio de frente, mas não dá nada. Mano, e agora vamos tirar, rapaziada. Vamos tirar, velho. Nossa, ele é frágilzinho, mano. Eu já até derrubei ontem ele no chão, cara. Nossa, deu uma tristeza. Eu tinha pensado até que eu tinha quebrado ele. Deixa eu rasgar mais um pouquinho o saquinho, senão vai sair. Mano, então esse aqui é o colarzinho, rapaziada. Tá vendo pra vocês verem direito, mano? Tá vendo o escrito da Supreme aqui, ó? Depois eu vou filmar de outro jeito pra vocês verem direito. Mas aí, o colarzinho é bem pequenininho, mano. Antes de eu comprar, eu pensava que era um colar, realmente um colar. Se você colocar aquele, como se fosse, tipo, o efeito de bala. Como se fosse de plástico, mas como se fosse a pessoa olhar e falar Nossa, parece um colar de bala. Mas não. Nossa, o cheiro é muito bom. Essa balinha aqui, acho que todo mundo conhece essa balinha, mano. Todo mundo conhece, já chupei dessa balinha aqui. Nossa, bem cheiroso, velho. E, mano, é um colarzinho, parece mais uma pulseira, né? Nem parece um colar. Parece mais uma pulseira da Supreme. E aqui, ó, escrito Supreme. Aí, aqui tem o... Aqui tem a cordinha, né? Que vai, não estica nada. E uma bolinhazinha de cada cor. Vou mostrar pra vocês esse aqui de frente agora, rapaziada. Vai ser melhor. Aí, galera, ele de frente, ó. Mano, é bonito, né, velho? É bonitinho, mano. É uma bala. Isso aqui é uma bala mesmo. Aquela balinha. Achei, eu tô até com medo de quebrar. E o resto é tudo bala, velho. Tudo uma balinha. Tá coloquendo aqui no preto pra iluminar mais. Tá muito claro. Mas olha aí, ó. Dá hora, né, velho? A balinha é da Supreme, rapaziada. E sabe o que eu tô pensando em fazer com isso aqui? Colocar um acrílico nele. Um acrílico, né, que fala, né? Colocar um acrílico nele pra ele durar pra sempre. Não vou nem chupar a bala, não vou fazer nada. Colocar um acrílico só nesse daqui. Eu vou ver se dá pra colocar em todos, pra realmente virar um colar de verdade, tá ligado? Colocar um acrílico em todos. Acrílico, quem não sabe, é quando derruba aquele líquido e fica, né, transparente o líquido. Aí não quebra mais, como se fosse um vidro, né? Nossa, mas tá aí a balinha Supreme, rapaziada. Cinquentinha, pagaria? Vocês estão ligados que eu sou meio doido, né? E aí, mano, curtiram? Curtiram, velho? Eu pensava que ele seria maior, tá ligado, rapaziada? Eu pensei que seria, tipo, pelo menos dava pra colocar, né? Não é que fosse de bala, mas que desse pra colocar, né? Mas não dá pra colocar. É mesmo, realmente mesmo, um enfeite. Não tem muito o que falar. É um enfeite mesmo. Uma balinha, mas na verdade é uma bala, né? Pra você tirar uma onda, tirar umas fotos e chupar a bala. Mas tá aí, mano. Tá aí, mais uma conquista Supreme. Sabe que eu faço isso aqui na minha marca? Na Mendonça Paris? Tem que ter umas ideias assim também, né, mano? Isso aqui chama atenção demais dos clientes, né? Que vão consumir a marca. Mas tá aí, mano. Deixa nos comentários, rapaziada. Achou da hora? Não achou da hora? Cinquentinha, pagaria? Mano, só pra ter um gostinho de uma coisa diferente que a gente nunca viu, né, velho? Eu acho que compensa, assim. Tem mais pra entreter vocês aqui no entretenimento de cada dia, né, mano? Tão ligado, né? Então, essa loucura aqui é pra vocês, mano. E é isso, rapaziada. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Venha acompanhando os próximos vlogs. Os próximos vlogs. Eu demorei aqui aí alguns dias pra poder gravar. Faz cinco dias que eu tô gravando, mas que eu tô enrolado com a marca. Mas já tá tudo resolvendo. Já vou postar aqui pra vocês no dia do lançamento. Mas então fechou, rapaziada. Acompanha os próximos vídeos. Deixa aqui na descrição o que você achou. Da balinha da Supreme forma de cordão. Já viu, já sabia, já conhecia, não conhecia. Deixa nos comentários. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis. Fui!